Ultimamente tenho recebido muitas perguntas acerca do Mi A3 e o Mi 9 SE, dois smartphones que estão praticamente na mesma faixa de preço, então tem muita gente curioso, né, pra saber qual smartphone comprar. Olha só, três perguntas que me mandaram aqui no meu Instagram. Muita gente me manda pergunta lá, né, eu consigo responder algumas pessoas. Então, a primeira pergunta aqui, que dúvida cruel, Mi A3 ou Mi 9 SE? Quero trocar meu celular, mas não sei o qual. A outra pergunta, o Anderson, qual você iria escolher no meu caso, Mi 9 SE ou Mi A3? Se você responder, eu agradeço. A outra pergunta, não costumo me inscrever em canais do YouTube, apesar de assistir bastante vídeos de tecnologia, mas não sei, eu vou me inscrever. Provavelmente porque eu respondi ele lá, né, no Instagram, porque a galera fica meio que surpresa quando um YouTuber, assim, responde alguém no Instagram. Eu consigo responder, então eu respondo. É uma questão de humildade, né, pessoal, com a galera que te segue, que compra através dos seus links, enfim. Continuando a pergunta dele, sem querer ser chato, mas aproveitando a oportunidade, e na sua opinião, qual o melhor celular, Mi A3 ou Mi 9 SE? Então, nesse vídeo, a gente vai tirar a dúvida dessa galera aí que me mandou essas perguntas, que eu acredito que também é a dúvida de várias outras pessoas. Eu acredito que as informações que eu vou passar aqui serão muito úteis para vocês e vão sanar as suas dúvidas. Então, já deixa o seu like, não pode faltar, para que mais pessoas alcancem essas informações. Se você der no seu like, há mais chances do YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, ok? Então, vamos lá. Ok, pessoal, o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Então, vamos lá tirar as dúvidas dessa galera. Mi A3 e Mi 9 SE, dois smartphones que eu já experimentei, né? O Mi A3 chegou recentemente em minhas mãos. O Mi 9 SE já fiz vídeos dele aqui, então posso falar com toda certeza sobre cada um desses smartphones. Pois bem, vamos começar pelo princípio. Preço. Hoje, você vai comprar o Mi 9 SE ou Mi A3. Saiba que o Mi 9 SE está custando um pouco mais que o Mi A3, especialmente na loja que eu recomendo, que é a Amazon Brasil. A loja que você consegue comprar, né? Já tem estoque no Brasil, não vai precisar importar, não vai precisar passar pela fónega, não vai precisar pagar taxa, nada disso. Então, compensa bastante você comprar através da loja que a gente recomenda aqui. Os links de compra dos dois aparelhos estão na descrição do vídeo. Então, questão de preço, um custa mais que o outro. Então, você está disposto a gastar para comprar um novo smartphone. Hoje, você consegue comprar o Mi A3 por cerca de R$ 1.300 a R$ 1.400. Posso dizer que daqui a um tempo o aparelho custa até bem menos que isso. O Mi 9 SE você consegue comprar por cerca de R$ 1.500, R$ 1.600 até R$ 1.700 nessa mesma loja também. Dependendo do tempo que você estiver visualizando esse vídeo, posso dizer que o preço esteja até mais baixo que isso. Continuando, vamos falar um pouco mais sobre a característica de cada um desses smartphones. Começando pelo design e construção. Os dois são construídos em vidro, tanto na frente quanto na traseira, obviamente. Tem a proteção Gorilla Glass 5, tem a configuração de câmera tripla, que vocês podem ver aqui na parte traseira, tanto para o Mi 9 SE quanto para o Mi A3. Só que no Mi A3 tem esses tons de luzes diferenciados, né? Em forma de S, como vocês podem ver. Isso aqui é novidade nos aparelhos da Xiaomi. Isso aqui é novidade em qualquer smartphone. A Xiaomi foi a primeira a implementar esses tons de cores assim com luzes em forma de S. Eu achei muito interessante e esse azul aqui está muito lindo. Tem também na cor cinza, assim como o Mi 9 SE, também tem na cor cinza uma cor azul gradiente, uma cor diferenciada se comparada a esse aqui. Mas são todos aparelhos muito atraentes por ser construídos em vidros, tem tons de cores brilhantes, só que quando você coloca a capinha perde um pouco essa beleza do smartphone. Mas de forma geral, são aparelhos muito interessantes com relação ao seu design. Com relação à tela, que também faz parte do design dos smartphones, ambos possuem tela do tipo AMOLED, que são ótimas telas. Esse tipo de tela é uma das melhores que você pode encontrar em um smartphone, por sinal. Só que tem uma pequena diferença aí do Mi A3 para o Mi 9 SE. O Mi 9 SE tem uma tela AMOLED, só que com resolução Full HD+. É por isso que também ele custa mais. Já o Mi A3, ele tem uma tela também AMOLED, só que com resolução HD+. Possa ser que não vai fazer a menor diferença para você na prática, né? Você utilizando, colocar um smartphone o lado do outro, você não vai notar nenhuma diferença ali com a qualidade das imagens que estão sendo exibidas ali naquela tela, por causa da resolução. Aí, há uma questão de que quando você for visualizar um vídeo no YouTube, possa ser que ele não esteja lá disponível para você em resolução Full HD, porque a tela do Mi A3 só tem a resolução até HD+. A questão da resolução da tela vai mais para o lado dos pixels por polegadas. É algo que você vai notar quando você dá zoom em algumas imagens, sabe? Nesse tipo de tela, vai ser muito difícil você notar a diferença entre um e outro aí. Então, você poderia tranquilamente escolher tanto o Mi A3 quanto o Mi 9 SE por causa do tipo de tela, ok? Mesmo ele ter uma resolução inferior um ao outro, não vai fazer muita diferença na prática. Com relação ao sistema, há uma grande diferença aqui, porque o Mi 9 SE, ele leva uma grande vantagem, pessoal, em cima do Mi A3, porque ele tem modificações em cima do Android, ou seja, o Mi 9 SE tem a MIUI da Xiaomi com modificações que incluem diversos recursos extras. Esses recursos, provavelmente, certamente, vocês não encontrarão no Mi A3, por ter um sistema sem modificação, um Android meio purão, com funções extras que não estão presentes ali. Então, funções que tem no Mi A9 SE, vocês não vão encontrar no Mi A3. Mas se você é uma pessoa que está, tipo, estreando com o aparelho da Xiaomi, e nunca utilizou um antes, não vai fazer a menor diferença. Eu acho que é um retrocesso você utilizar um aparelho com a MIUI e depois partir para um aparelho com Android puro. É um retrocesso porque muitas funções que você encontrar valeram nativamente, vocês não vão encontrar em um smartphone com um Android puro. Então, se você preza por questão de sistema, recursos nativos, vá para o Mi 9 SE. Coloque um pouco mais de grana e compre um aparelho com Android modificado. Com relação às suas câmeras, o Mi 9 SE também leva um pouco de vantagem. Lembrando que, a princípio, né, como eu falei no início do vídeo, o Mi 9 SE é um pouquinho mais caro que o Mi A3. É por isso que ele tem alguns recursos a mais. Na questão da câmera, ele tem uma configuração de câmera tripla. A primeira câmera é de 48 megapixels. A segunda câmera, câmera ultra-wide. Aquela câmera para capturar fotos com ângulo aberto. E a terceira câmera é a câmera de zoom. Já o Mi A3 segue a mesma tendência. Ou seja, ele tem uma configuração de câmera tripla também. A primeira câmera de 48 megapixels. O sensor é da Sony, assim como o do Mi 9 SE. Então, a câmera é exatamente a mesma. A segunda câmera é para capturar fotos com ângulo aberto, né. Assim como o Mi 9 SE também. E a terceira câmera é a câmera de zoom. Então, com relação às suas câmeras principais, traseiras, são iguaizinhas. A câmera frontal, inclusive, é de 32 megapixels. E os resultados são bem semelhantes um com o outro. Então, a minha conclusão é que a Xiaomi costuma colocar os mesmos sensores na maioria dos smartphones, principalmente esses aí intermediários ou intermediários avançados, como é o caso do Mi A3 e o Mi 9 SE. Eu sei que as câmeras nativas dos aparelhos da Xiaomi, o aplicativo nativo, costuma tirar fotos meio que estouradas, esbranquiçadas em algumas situações. Aí é que entra o Gcam, que é o aplicativo alternativo ao aplicativo nativo de câmera desses aparelhos, que você pode baixar tranquilamente nesses smartphones e utilizar, substituir o aplicativo nativo. Porque ele compensa muito bem as capturas de fotos e melhora drasticamente as fotos, tanto durante o dia, quanto durante a noite. Com relação ao áudio, uma das coisas que eu critico muito nos smartphones, especialmente os da Xiaomi, é a reprodução de áudio. Eu gosto de smartphones com alto-falante estéreo. É uma coisa particular minha. Eu gosto porque o som é outra coisa. Eu testo muitos smartphones aqui e posso falar com toda certeza que há uma enorme diferença em um aparelho que tem alto-falante estéreo para um smartphone que vem com apenas um alto-falante, alto-falante mono. Então, esses aparelhos da Xiaomi têm a mesma reprodução de áudio. Dificilmente você vai notar a diferença entre um e outro aqui. Não tem aquela coisa de, ah, um é mais alto que o outro. Não. Os dois smartphones têm praticamente o mesmo alto-falante, né? Então, tem a mesma intensidade de som. Possa ser que o Mi 9C, por ser mais caro, ele tenha alguma melhoria ali na questão de reprodução de som. Mas é mínimo. Você não vai notar isso na prática. Agora sim, se um desses dois smartphones tivesse alto-falante estéreo, aí que a diferença seria absurda. Então, para resumir, os aparelhos da Xiaomi que eu já testei aqui, ela não costuma colocar os alto-falantes, sabe, super potentes. Eu, por exemplo, já utilizei vários outros smartphones que tinham apenas um alto-falante, só que esse único alto-falante era muito potente e nem fazia muita diferença se eu tivesse um aparelho com alto-falante estéreo ou não, porque ele compensava muito. Exemplo disso é os aparelhos da OnePlus, né, que eu já testei aqui. O OnePlus 6, por exemplo, tinha um alto-falante muito potente, um único alto-falante, mas dava conta do recado. Outro aparelho também que eu utilizei aqui que eu gostei muito do alto-falante foi o Zenfone 3 Zoom, que tem apenas um alto-falante e era, mano, era top demais o alto-falante dele, mesmo sendo apenas um. Em comparação com os aparelhos da Xiaomi, que parece que ela dá uma economizada aí na questão de reprodução de som. Exemplo disso é o Redmi Note 7, que tem uma péssima reprodução de som. O som é muito baixo. Eu não gosto, particularmente. Mas se você não liga muito para isso, utiliza sempre fones, não faz a menor diferença. Com relação ao processador, é uma das coisas que eu acredito que as pessoas tenham a maior dúvida, né, a questão do processador do smartphone. Ambos levam o processador construído pela Gualco, só que há uma diferença entre um e outro. Enquanto o Mi A3 tem o processador Snapdragon 665, o Mi A9 tem o processador Snapdragon 712. Quase que não tem diferença entre um e outro. Isso na prática. Só que no Mi A9 SE ele tem um processador aí com frequência máxima de 2.3 GHz. Já no Mi A3 a frequência máxima é de apenas 2 GHz. Mas isso não é que o aparelho é super inferior um ao outro. Porque mesmo esse processador tendo uma frequência máxima de 2 GHz, ele dá super conta do recado em rodar qualquer jogo, em deixar diversos aplicativos simultaneamente. Então você pode transitar entre um e outro ali, que você não vai notar lag, sabe, travamento. Essas coisas são muito difíceis em um processador da série 600 da Xiaomi, como esse aí, o Mi A665. O 712 também, por outro lado, do Mi A9 SE, é muito semelhante. Também tem uma diferença na questão da GPU gráfica. Enquanto o Mi A3 leva uma GPU gráfica Adreno 610, o Mi 9 SE tem o Adreno 616. Então vocês podem ver que a diferença é muito pequena. Então ambos aí vai ter uma certa limitação na questão dos gráficos dos jogos, por exemplo. Tem alguns jogos que você vai conseguir rodar em 60 FPS, já outros não. Mas isso vale para os dois smartphones, porque são smartphones intermediários avançados. Ainda falando sobre hardware, a questão do armazenamento. Ambos os dispositivos também levam armazenamento UFS 2.1, que é uma evolução dos armazenamentos internos dos aparelhos mais antigos lançados em 2018, por exemplo. Então, por esses dois smartphones terem memória UFS 2.1, vai ser difícil você ver o seu aparelho dando lag por causa da memória. Ela corresponde muito bem aos seus comandos, só por causa desse tipo de memória. E para finalizar os meus comentários, a questão da bateria. Uma das coisas que as pessoas levam muito em consideração na hora de escolher um aparelho é a questão da bateria. A bateria dura é boa, só que nesse ponto, ao invés do Mi 9 SE ter uma melhor bateria por custar mais caro, a vantagem é que fica para o Mi A3, que tem uma bateria com capacidade de 4.030 mAh, ao contrário do Mi 9 SE, que tem uma bateria de 3.070 mAh. Então, na questão da bateria, na durabilidade, o Mi A3 vai levar muito mais vantagem, porque ele tem uma super economia de bateria. Até porque a tela dele é do tipo HD+, e não for HD+, então ele tende a economizar muito mais bateria que o Mi 9 SE. E na minha experiência, quando eu tive o Mi 9 SE aqui, uma das críticas que eu tinha sobre o aparelho é a questão da bateria. Eu vi o aparelho quase que sendo semelhante ao iPhone que eu tinha aqui. A bateria adenava muito mais rápido que o comum. Era muito semelhante ao Galaxy S10e, por exemplo, que tem uma bateria com capacidade de 3.000 mAh. Então, são aparelhos ali que não são muito bons na economia de bateria, até porque também não tem uma capacidade boa para entregar essa boa autonomia aí para você. Então, em resumo da obra, você vai ver o que melhor lhe atende. O que você preza por um smartphone? Você quer câmera boa? Ah, eu só posso gastar até 1.400 reais. Ah, eu prezo por bateria? Eu quero uma economia maior de bateria? Então, você vai levar em consideração a sua necessidade maior para escolher esse smartphone. Eu sei que mesmo assim, nesses comentários aqui, ficou muito difícil você escolher o smartphone, mas é o que tem para hoje, mano. Se você tiver alguma outra dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou tentar ajudar. Mas você tem que ver isso, né? O que é que realmente você necessita para escolher esse smartphone? Não esquecendo que você tem que ver quanto você está disposto a gastar. Algumas pessoas só podem gastar até 1.400, já outras podem gastar até 1.700. Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Qualquer outra dúvida, deixe nos comentários. Um abraço e até a próxima.